Oba, oba, minha rapaziada! Vamos para mais um vídeo de montagens ao vivo e hoje nós vamos de eletro. Vambora, vamos ver o que vai sair daqui, né? As memórias estão aqui todas embaralhadas e a gente vai montar as músicas. Fechou? Vamos que vamos, hein! Fechou? Vamos, hein! Fechou? Vamos, hein! Fechou? Vamos, hein! Fechou? 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 Fechou?